Podemos calunar a matriz A que estamos a visualizar da forma seguinte. O primeiro passo vai ser tratar de anular o número 1 da segunda linha. E para isso, tínhamos duas hipóteses. Ou fazíamos, pelo menos, a linha 2 menos 1 quarto da linha 1, que funcionava perfeitamente, mas tinha a inconveniência de acrescentar frações à matriz condensada. Ou então, já que é considerado uma operação elementar substituir uma linha da matriz por uma combinação linear das outras linhas. Portanto, vamos substituir a segunda linha por uma combinação linear da linha 2 e da linha 1, multiplicando a linha 2 por 4 e subtraindo a linha 1. Portanto, este passo funciona muito bem, já que nos conduz ao elemento 0 que pretendíamos para conseguir escalonar esta matriz. Portanto, como é que aparece o 0? Naturalmente que 4 vezes 1 menos 4 dá 0. E este 10 resulta de fazer 4 vezes 2, que é 8. 8 menos menos 2 fica 10. Passemos à etapa seguinte, que é anular este menos 8. E para isso, vamos fazer a linha 3 menos 8 quartos da linha 1. Como menos 8 quartos dá igual a menos 2, menos menos 2 dá 2. E a linha 3 mais a linha 1, a linha 3 mais o dobro da linha 1, conduz-nos a uma linha de zeros. Porque menos 8 mais 2 vezes 4 é menos 8 mais 8, que dá 0. E 4 mais 2 vezes menos 2, que é 4 menos 4, que dá 0. E ficamos, portanto, com a matriz escalonada por linhas, porque tendo uma linha nula, ela aparece depois das outras. E o 4 tem sempre a sua... O 4, como está na primeira linha, portanto, não vai aqui contar. Interessa-nos sim o 10, que é o primeiro elemento não nulo da linha 2 e encontra-se à direita do primeiro elemento não nulo da linha anterior, que é o 4. Portanto, estão reunidas todas as características para a matriz estar condensada. E podemos, então, concluir que a matriz A tem dois pivôs, que são o 4 e o 10, e, portanto, a sua característica é igual a 2. E a tinchinha. E a tchininha. E a tiga. E a tiga. O que é isso?